Quem não levanta a mão paga Coca-Cola, certo? Levanta a mão, bota, é senhoras e senhores Oh, 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 oh Eu sou bem geral, vocês sabem, geral, vem, vem Mas se derruba essa cultura Como é o homem essa cultura, ele grita hiper, hopper, hiper, hopper Como é o homem essa cultura, ele grita hiper, hopper, hiper, hopper Oh, 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 oh Pra tá aqui eu matei quatro, eu repito o fato e a verdade tá conchida Vamos ser imensas ou ficar de quatro, cê tá percebendo que eu já tô fudendo essa tua vida Vê seu otário tenta, mas é por isso que se aposenta Vê se se aguenta o pisar ele que é fútil A rima quando é visionária, não tá sabendo ou ligando se sotaque vai ter viu Entende porque é pelo Brasil Essa pinta é muito mais do que uma trama, mano, trema Essa daqui é o quê? Na verdade é insana Porque nós basta o lado da 0, 18, 100 Não, meu bem, você tá colocando o nome da sua city em cena É só sua obrigação Mas só que você fala muito em views Ou no link do Pesci Viu Ele não viu nós sofrendo e agora quer ter culhão Agora que eles me focam na tela, eles sabem o meu nome Mas ainda não sabem como me chamar Só quem comeu migalhas que vai tá no meu banquete E com eles tudo que eu conquistar, nós vai compartilhar É isso que eu penso, cê sabe, faço cartilhas Tô escrevendo cartas, decorando igual lentilha O fim do hip-hop, cê sabe, não engulo desaforo Mas verdade aquilo sempre regurgita É isso que eu faço Você consegue entender meus passos Você falou que cê perde o compasso Cê pagou de cabaço A gente vai fazer o circo pegar o posto sempre Pra parecer um palhaço Aquele jeito Durado de 3, 2, 1 Lá é um 1 a 0 na Rosa A parada está aprendido lá E vai, volta E vai, volta Só posso falar que a favela tem chão Quando o geral estiver no meio do patamar Quando eu não levar o menor que nem eu Tem no que se puder, fucusão, ele cá Mas a fiar fase pode acontecer No parte do Anabê e do Pupu, Panamá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Viver o amor, velho Viver o amor, velho Mata ele, cara, não, ele, cara Não, cara, não, cara O bom, o bom, o bom, já Você representou com a cidade Eu já sabia em você Porque te acham talentoso Você fez um freestyle de verdade E quando ouvi de fora Você escutou e sentiu muito orgulhoso Mas só que agora é sobrevivência Tamo colocando à prova a nossa experiência Tudo que a gente absorvam Todos os anos que batalhamos nas ruas Pra eles notarem nossa existência Você consegue ver que o foco usa persistência Mas só que muitos deles já não são uma resistência Você consegue ver que a gente tá sobrevivendo todos os dias Tipo crise de abstinência Eu preciso de heavy pra viver E heavy tá correndo na minha veia E quando não tem objeto Agora tu me sinto de gigante Mas no olhar de muito ainda permaneço inseto Como isso eu te falo Mano, intercalo como meus, mano, mil gralhas Eu entendo porque você falou da migalha Deixas com o cara que fala falha Porque pra mim soam como mil gralhas Mano, falo como sempre Mano, eu tô sempre Você nunca oferece entre brabo dentro do ventre É que eu tô pra sempre, mano, você percebeu Tô pra honrar o nome de quem concebeu Um filho como eu Alguém que pega essa ideinha Que a plateia até vibra Essas ideinha que é nitro Joga como eu, percebo Show, é esquisito, mas irrita É, é como aquela velha ketamina Mano, tipo, eu sei qual é a minha sina Quando o assunto for freestyle Eu me sustento com meu talento Com argumento, porque nunca faltou rima Terceiro, 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 terceiro Ele esperte, mas eu tô procurado Quem quer terça? A mão no sonho SONHE Aê, levanta as tuas mãos Com alto pra mim Vem geral com a mão lá pra cima Certo, mano? Todo mundo levanta a mão aí, ó Vem geral Eu quero silêncio 3, 2, 1 Quem sabe me ajuda Silêncio 3, 2, 1 Quem sabe me ajuda Silêncio 3, 2, 1 Manda muita vibe Manda muita vibe Muita vibe nesse áudio, certo? Manda muita vibe nesse áudio Manda muita vibe nesse áudio Que vai ter muita rima boa, certo? Aê, recadinho Vai estar assistindo o Red Bull Pro pessoal caminando mais vibe, entendeu? Vai o caralho Vem cagar o Red Bull aí, família Deixa eu ver Você que quem vai vier é ao lado direito Tá dizendo aí, mano? Não, hein Manda essa vez é o LL Censão 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 Vamos lá! Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? O que vocês querem ver? O que vai morrer? O que vai morrer? O que vai morrer? Vamos! Vamos! Pessoal! Eu não sei. Tô pensando na roleta Joguei roleta russa enquanto vi as meus irmãos passando fome comigo em favela Você consegue entender que essa vida é o que a gente vivia em todos os becos e vias Você falou da sua percepção, mudei minha percepção E vi que no leque tinha milhares de essa opção Enquanto eles falam que ia matar ou morrer E vivem na sobrevivência sem sua alimentação Seu valor de você vivia e nós vivemos no declive Mano, pode ir pra que nós improvisou Pelo jeito o vento soprou daí Algumas coisas mudaram, graças a Deus meu senhor Entendeu, irmão? Essa é a forma que se confirmou Logo confortou dentro do meu coração Saber que o freestyle é com o irmão Que sabia o meu propósito, passar ideia e muita visão O vento bateu do lado daqui, vai bater daí Cê tá ligado, meu parceiro, que agora eu não complico Aconteio a mesma pessoa de sempre Mas ganhar uma batalha, eles pensam que eu fiquei rico Sabe isso que não aconteceu? Cê tá ligado, mano? Que eu te mostro, que minha rima sempre engana Sou a mesma pessoa, visto o mesmo estilo das minhas roupas E ainda tô morando mesmo na mesma casa MPB, é, nós faz acontecer Isso daqui é um acontecimento É que cê falou sobre medalha no mar Eu sou o furacão, Milton Nascimento Jogando lá, pega esse cara Que pega essas estéias aqui Mas não, nunca declina Mano, era um clube de escambo Os caras se perdoam por nota Nós é um clube da esquina Ele pensa que ela é foda, o furacão e a cumaia Vai tomar no cu, cê pensa que cê tentou Sinceramente, eu tô olhando no olho do furacão Pensei em pica, só uma visa e passou, como é que apagou Você é uma visa, passa o conto, apagou Tenta colocar mais brisa, bola outro É, andando na água como Pedro Lembo o pau, o pão de pau Porque só rima é sensão É que nós é o bicho Prova minha é lixo Nós é informação O fundamento é Mano Brown E no final da surda, sem cego, eu sou Red Stripe É, que cê não pega sem carta, sem Neo e Yugi Nós é bug, matando esse cara aqui que não tem naipe O fundamento é Mano Brown O que ele tá me dizendo Sinceramente, mano, sabe que você complica Pra mim, o fundamento é minha mãe Que me mostrou com atitude, nossa palavra bonita Que conseguem o que eu falo, não passa Que fecham as formigas, vão atrás formigas Mas tô muito diferente do que eles pensam Por isso que nós domina a liga O Eurona Rosa O Eurona Rosa O Eurona Rosa Aê, 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 aê O Barulho da Sabatória Juramos em três Dois Um Dois olhos a um Lion passando para a próxima Aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê 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 Aê